TV Maciço, você e primeiro lugar ao lado do doutor Leonildo. Pessoal, hoje nós viemos longe da TV Maciço. Estamos aqui numa comunidade chamada Sud São José. Tradicional, um povoado centenário, uma igreja centenária, uma capela. Nós fizemos agora essa matéria. Doutor, importantíssimo esse momento, porque é tradição para essa comunidade. O pessoal falou que tem os casarões antigos, é muito bonito, então é importantíssimo esse momento. Essa festa religiosa, 19 de março, aqui no Sud São José, é uma festa tradicional, é uma festa religiosa, cultural, consolidada por décadas aqui nessa região. Essa comunidade, o Sud São José, é uma comunidade muito antiga, de grandes famílias, e que consolidou no tempo essa festa. E o 19 de março celebra com as famílias, com as comunidades daqui, o dia de São José, que é o padroeiro dos trabalhadores, é o padroeiro do Estado do Ceará, e é o padroeiro das chuvas, que é um marco inicial, é importante, fundamental, do ponto de vista, até do ponto de vista cultural do nosso povo, o 19 de março, do ponto de vista das chuvas. Esse é um momento importante do município de Ocara, uma vez que esse momento de celebração é um momento que realmente congrega as famílias, as comunidades, o povo, aqui nesta comunidade. Eu, como ex-prefeito de Ocara, sempre estive presente nessa festa, nesse momento, estive aqui no ano passado, e parabenizo a todos da igreja, a todos da paróquia, aqui da comunidade, que organizaram esta festa bonita, religiosa, em homenagem ao nosso padroeiro, São José. É de forma que a gente viu aqui que o padre Marcelo Holanda fez bela, grande celebração, que, por sinal, é o nosso conterrâneo de Baturité, sub-hoide. Exatamente. Então, está de parabéns, Aristônio, o padre Marcelo Holanda, e a todos da igreja, por essa festa muito bonita, muito animada, muita alegria, é muita fé nesta data especial, que é o 19 de março. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui diretamente, acompanha nosso canal no YouTube, nosso TikTok, Kawai, aos nossos 64 mil seguidores, aos nossos 140 mil que seguem a nossa página do Facebook. Todas essas matérias, você vai ver hoje, a partir das 5 horas, no nosso Conexão Notícia. Corre lá!